Fala galera do 9º ano, tudo bom? Estamos aí para mais 4 módulos com vocês, tá bom? Hoje a gente vai para o módulo 12, voltamos à história do Brasil mais uma vez, tá? E hoje nós vamos começar a era Vargas. Eu aposto que vocês já devem ter ouvido falar no Presidente Vargas, se você tem uma avó, um avô, um bisavô talvez, porque aí uma avó, avô do meu tempo, eu já estou com, não vou nem falar com a minha idade, mas se você perguntar para um bisavô, uma bisavó, se você tiver sorte de tê-los, pelo amor de Deus, não os visitem na casa deles agora, nesse momento. Você vai lá, manda uma mensagem, faz uma chamada de vídeo, enfim, pergunta para eles sobre Getúlio Vargas. Por mais que eles gostem ou não gostem, eles vão saber quem foi Getúlio Vargas. Então, de extrema importância, esse é assunto. Getúlio Vargas, ele foi um dos presidentes mais importantes do Brasil, tá? Por bons motivos, por maus motivos, tá? Enfim. E como é que ele chegou ao poder? Esse é o primeiro ponto da nossa aula. Para entender isso, a gente tem que ver aqui, ó, a década de 1920 no Brasil. Três aspectos foram os principais para que a gente entendesse o porquê que a conjuntura política foi propícia para que Getúlio Vargas, um dono de terras também, um cara ligado às elites, tanto agrárias quanto industriais e urbanas, chegaram ao poder. E como que isso se deu? Vamos lá. Como eu disse, década de 1920, três aspectos. O primeiro aspecto é o modo como as pessoas começam a olhar as relações. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos comparar com o que nós estamos vivendo hoje. Você tem ideia do que será depois da pandemia? Eu não tenho. Só que, já à vida da pandemia, a gente já entende que as relações sociais estão mudadas. Talvez a gente olhe para a vida dos nossos entes mais velhos com mais cuidado e carinho, dando mais valor. Eu, pelo menos, não vou nem à casa dos meus pais, porque eu tenho medo de os contaminar. E se eu os contaminar, eles são um grupo de risco, eu nunca me perdoaria. Então, galera, essa crise, essa pandemia, ela já está mudando as relações com as pessoas. São acontecimentos sem precedentes que mudam a vida das pessoas. O modo como nós nos relacionamos no dia a dia. O modo como nós damos valor às coisas que antes a gente nem prestava muita atenção. E é isso que acontece nos anos 20. Eu coloquei aqui, mudanças nas relações sociais. Por que isso? Primeiro, vamos voltar um pouquinho. 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial. Galera, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra sem precedentes. Nada tinha acontecido como a Primeira Guerra Mundial aconteceu. Tá? Como assim, professor? A Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, eu já falei isso em alguma aula aí atrás, foi uma guerra de morte em massa. Uma guerra de morte a nível industrial, sistemático. Todo aquele fordismo, ele está impregnado dentro das estruturas do maquinário de guerra. Então, toda a Primeira Guerra Mundial, ela causa um espanto geral. Um espanto, por exemplo, que faz com que Freud, eu acho que vocês já viram falar em Freud, ele é o pai da psicanálise, ele é o pai dos psicólogos, vamos colocar assim, ele dá o início ao estudo sobre psicologia. E é nesse momento que ele consegue entender melhor o subconsciente humano, que nós não temos só uma parte consciente, mas temos uma parte lá dentro que nós não temos controle. E a Primeira Guerra, essa Grande Guerra, naquele momento que para eles era uma Grande Guerra, porque eles não sabiam que viria a Segunda, ela traz tudo isso à tona. Toda aquela violência reprimida, toda aquela tensão de desejos escondidos, ela sai ali na Primeira Guerra Mundial. E isso gera uma comoção muito grande, as pessoas vão à guerra, as pessoas morrem na guerra, as pessoas perdem membros na guerra, as pessoas perdem membros, que eu digo braço e perna, as pessoas perdem membros da família na guerra. Ou seja, ali começa uma crise civilizatória. A civilização europeia, branca, maravilhosa, que estaria no esplendor, ela chega ao ponto que faz uma guerra em que não há um mocinho ou um bandido, são todos assassinos. Igualmente, os Estados, eles possibilitaram, eles deixaram que pessoas, milhões de pessoas, fossem assassinadas. em linhas de frente. E na hora de justificar a guerra, eram justificativos superficiais, como honra, estou defendendo a morte, estou defendendo a glória, estou defendendo a pátria, estou defendendo a nação. Só que tudo isso é superficial. E tudo isso gera, por exemplo, uma crise econômica. E uma crise econômica que também não tinha precedentes. Então, muito do significado das coisas que iam até a Primeira Guerra Mundial, ele se modifica depois da Primeira Guerra Mundial. Então, isso também acontece aqui no Brasil. A Primeira Guerra Mundial, ela traz, por exemplo, combatentes de volta, para cá, para casa, que estão vendo a vida de forma diferente. Muita gente tinha um jornal, a imprensa, fazendo o seu trabalho naquele momento, e tiveram contato, mesmo que de longe, com os orgores da guerra. Então, as relações sociais, elas vão se transformando. Uma urgência pela vida, ela vai sendo tomada. E essa urgência pela vida, ela não pode ser contemplada através do sistema político da República Oligárquica. Lembra que o voto era de cabresto, você tinha relação coronel e as pessoas que estavam ali nas terras dos coronéis, que eram subordinadas aos coronéis, que não tinham uma liberdade política. Eles não tinham como votar nas pessoas que eles queriam. Então, há uma crise também com relação ao sentido da vida por conta da arte. A arte, ela mexe muito com a gente. Pelo menos comigo. Porque ela destrói algumas referências, cria outras. Enfim, faz com que a gente comece a pensar criticamente em algumas situações que antes a gente não conseguia. A arte, ela tem esse sentido plural, de pluralidade, que faz com que eu sinta uma coisa em uma outra pessoa, vendo a mesma coisa, sinta outra coisa. Enfim, e em 1922, como eu disse em algumas aulas atrás, com a Semana de Arte Moderna, ela traz um novo conceito em arte, muito também marcado por a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela muda a estética da arte. você vem ali com um surrealismo que eu acho que um professor de arte seria mais adequado poder falar isso do que eu, mas o surrealismo ele traz quadros, imagens que são surreais. Basicamente, são surreais. É claro que seguem toda uma linha, uma uma teoria para que essa imagem seja feita, enfim. Mas, em 1922, a Semana de Arte Moderna, ela também traz uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o mundo, sobre as coisas. O Brasil não era aquele mundo que a Semana de Arte Moderna estava trazendo. O Brasil era como se tivesse impossibilitado de fazer com que a sociedade pudesse viver de maneira plena aqueles novos sentidos nas relações sociais causados por esses dois acontecimentos. A Primeira Guerra e a Semana de Arte Moderna que traz muito da Primeira Guerra, de uma consequência daquele confronto brutal. O segundo aspecto na década de 20 que é fundamental para a gente entender toda essa conjuntura política dos anos 20 que leva Getúlio Vargas a chegar ao poder é os movimentos operários. Vamos voltar um pouquinho também de novo. Lá na Primeira Guerra Mundial em 1917, o que acontece? Revolução Russa. É uma revolução em que operários, trabalhadores que não tinham poder econômico, não poder econômico como os burgueses, é claro, é claro que eles tinham poder econômico para poder chegar ali e comprar alguma coisa para a vida deles, enfim. eles chegam ao poder e isso traz para movimentos operários do mundo todo um fio de esperança de que eles pudessem ter mais participação política. E por mais que fosse proibido associações de trabalhadores, eles se associavam e eles começam a lutar por mais espaço na política. por exemplo, você tem naquele cenário segundo o texto de Dedeca, que é um paulista, ele escreve sobre o Boc, o Bloco Operário e Camponês, que era um partido, um bloco político que estava ligado ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e ele, junto com outros partidos, ele faz uma aliança entre os trabalhadores das indústrias, os operários, e os trabalhadores do campo, que são os camponeses. Então, o Bloco Operário e Camponês, ele foi capaz de fazer uma pressão enorme nas instituições públicas e políticas do Brasil para que houvesse uma maior justiça social. Faziam greves, além de greves, cobravam, é claro, a partir dessas greves cobravam melhores salários, cobravam melhores condições de trabalho, enfim, é bom lembrar que naquele momento ali, nesse momento aqui, não há carteira de trabalho, não há garantias de direitos trabalhistas, então, os trabalhadores, eles viviam numa penúria. Então, houve um crescimento muito grande desses movimentos sindicais, desses movimentos dos trabalhadores. E, o terceiro ponto, para poder a gente entender mais uma vez, essa conjuntura, são os problemas econômicos. Primeiro, pela crise do pós-guerra. A galera estava lá na Europa se recuperando da Primeira Guerra Mundial. Tiveram muitas fábricas destruídas, tiveram campos de plantio destruídos, pessoas, milhões de pessoas morreram, ou seja, mão de obra. Então, era um momento de foco na reconstrução da Europa. Nós falamos isso na aula de crise de 1929. O Estados Unidos se torna a grande potência do mundo porque ela financia a reconstrução da Europa. Então, nesse cenário, o Brasil passa a não ter como vender aquele café que ele antes vendia, principalmente antes da Primeira Guerra Mundial, porque as nações estavam lá bem estáveis comprando, vendendo. Só que agora elas estão destruídas. A gente falou da ascensão do fascismo na Itália, na Alemanha, Portugal, Espanha. Principalmente Itália e Alemanha sofreram muito na crise do pós-guerra porque principalmente a Alemanha foi a responsabilizada pela guerra. Ela sofreu sanções muito sérias e rígidas. Então, esses países não são capazes de comprar como compravam antes aqui no Brasil. Então, o Brasil passa por uma crise econômica o tempo todo. E isso gera um desgaste. Um desgaste com quem, professor? Com o quê? Com as oligarquias. Porque produzia-se muito café e não tinha para onde vender. O que faziam os parlamentares, junto com o presidente da república, eles faziam planos de valorização do café. Ou seja, compravam o café excedente, financiavam as dívidas dos grandes cafeicultores. Enfim, eles garantiam os lucros dos cafeicultores. Com que dinheiro, Com dinheiro de impostos, com dinheiro público. Então, havia uma supervalorização da produção de café. Por quê? Porque São Paulo e Minas Gerais mandavam na política institucional do Brasil. São Paulo com os grandes cafeicultores, Minas Gerais com o maior colégio eleitoral do Brasil. Ou seja, o maior número de votos do Brasil. Então, essas duas oligarquias juntas, elas faziam com que os interesses dos grandes produtores de café fossem sempre cumpridos. só que as outras oligarquias, como ficavam, as chamadas oligarquias dissidentes, que a gente viu lá no capítulo, não lembro o número, mas a gente falava sobre a crise da revoluca oligárquica. Elas ficavam desamparadas, porque não havia política de valorização dos seus produtos. Para a cana de açúcar, para a borracha, para o charque no sul. Então, galera, isso tudo gera um desgaste político, gera uma insatisfação entre as oligarquias as elites agroexportadoras do Brasil como um todo, porque não era só o café que era exportado, não era só o café que era produzido, mas só o café era supervalorizado. E, é claro, a crise de 1929, a crise de 1929 que quebra a Bolsa de Nova York, ela gera um estardalhado aqui no Brasil também. E é a partir daí que a gente vai passar para o próximo ponto. a crise de 1929, ela quebra a Bolsa de Nova York, ela faz com que São Paulo, que tinha o presidente naquele momento, lembra que São Paulo e Minas Gerais sempre escolhiam os presidentes. Uma vez São Paulo, outra vez Minas Gerais. Uma vez São Paulo, outra vez Minas Gerais. Não significava que o presidente era paulista ou mineiro, aqui nesse momento, em 1929, tá? Em 1929, a gente tem uma crise, como eu disse, tá? E essa crise, ela gera o quê? Ela gera uma desavença, uma divergência entre São Paulo e Minas Gerais. Não é por quê? Washington Luiz, que era o presidente naquele momento, o presidente paulista, ele lança junto com São Paulo a candidatura de Júlio Prestes, tá? E Júlio Prestes, ele era um candidato paulista e não um candidato mineiro. Só que naquele momento deveria ser um candidato mineiro. Mas por que que eles fazem isso? Porque eles tinham medo de que, por conta daquela crise toda, o mineiro que chegasse ao poder, não fizesse uma política de supervalorização do café. Uma valorização do café. Eles estavam com medo de que esse novo presidente, que seria mineiro, não garantisse os lucros dos grandes cafeicultores. Tranquilo, gente? Então, a partir daí, São Paulo e Minas Gerais, eles rompem um com o outro. Isso já dá um indício, né, de que talvez tudo vá por água abaixo. Porque era dessa aliança que vinha o que a gente chama de República do Café com Leite, da República oligárquica, dessa aliança que vinha a valorização do café. Só que, como não foi um candidato mineiro que foi indicado para a chapa para concorrer nas eleições de 1930, Minas Gerais fala assim, São Paulo, olha, já deu mais um paulista, Júlio Prestes, lembre-se, gente, que não é o Luiz Carlos Prestes, o tenente que lutou na coluna Prestes, tá? É o Júlio Prestes, é outra pessoa, um cara ligado às elites cafeiculturas, tá? Então, Minas Gerais chega para São Paulo, para o Austin Luiz e fala assim, irmão, ó, já deu, o Brasil está em crise, não é crise econômica e vocês vão continuar falando só de café, 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 e o que acontece a partir daí? Minas Gerais se une à chapa que vinha concorrer com o Júlio Prestes e a chapa dos paulistas, né? Com o Rio Grande do Sul e Paraíba, Minas Gerais se une, formando a chamada Aliança Liberal, tá? Essa Aliança Liberal, como eu disse, ela é composta principalmente por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, tá? São as oligarquias poderosas, são oligarquias ricas, tá? E eles lançam uma chapa para concorrer à presidência da República, tá? A chapa do chamado Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, que vem lá do Rio Grande do Sul, né? Ele era um latifundiário, rapaz rico, da elite, tá? Ele vai concorrer à presidência e o seu vice, tá? Um rapazinho chamado João Pessoa, lá da Paraíba, João Pessoa, eu já fiquei a Paraíba, pá, curti parques temáticos, aquáticos, e a capital da Paraíba é João Pessoa, tem alguma coisa a ver? Sim, tá? João Pessoa era um político muito influente na Paraíba, tá? E ele, junto com Getúlio Vargas, eles se lançam nessa chapa. Getúlio como presidente, né? Candidato à presidência e o João Pessoa como vice, tá? Então, galera, a partir daí, a aliança liberal começa a ganhar muita força. Getúlio Vargas é extremamente carismático de saber discursar, né? Eles vão ganhando apoio, né? De muita gente, tá? A aliança liberal, que tinha Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba como expoentes máximos, tá? Era composto por elites. Galera, lembra que eu falei pra vocês que havia um crescimento muito grande dos operários, dos movimentos sindicais, do bloco operário e camponês, tá? Esse crescimento gerou um medo nas elites, tá? E essas elites, né, tentando contornar essa situação, ela vem tentando, né, chegar ao poder, né, pra que os trabalhadores não cheguem ao poder. É uma outra elite. Você tem a elite cafeicultora, mas você também tem a elite das oligarquias dissidentes, como eu disse pra vocês. Tem outras regiões do Brasil que são muito ricas, não tão ricas quanto o Sudeste, mas são ricas, tem influência política e é essa galera que quer impedir que o poder vá parar nas mãos do povo, né, dos trabalhadores, dos movimentos operários sindicais, tá? Então, essa galera, né, que vem como uma terceira opção, ela luta, por exemplo, pelo voto secreto, né, pela anistia das presas políticos, haviam muitas presas políticos, né, dentro da regula coligárquica, que era extremamente autoritária, tá? Você defendia a valorização das indústrias, né, você é... precisava investir na indústria brasileira, né? A própria Semana de Arte Moderna, ela traz nessa ideia de que o desenvolvimento, o progresso, só viria através do desenvolvimento das indústrias, tá? E eles também defendiam a proteção, né, dos produtos nacionais, de outros produtos nacionais, eles queriam a valorização do charque, eles queriam a garantia, né, dos lucros de outras, de outros setores, né, de produção no Brasil, tá? Os empresários da borracha, os empresários da açúcar, os empresários, né, da carne lá no sul, né, então, galera, essa aliança liberal, ela vai contra São Paulo, tá? Recebe apoio da classe média urbana, né, que eu falei pra vocês na crise da República Oligarca que estava insatisfeita, né, porque o coronelismo, aquela relação, né, de poder, de autoritarismo dentro do campo, já não se aguentava mais, tá? Então, galera, essa aliança liberal, ela chega muito forte pra eleição de 1930, né, que pela primeira vez esse domínio oligárquico estava ameaçado, tá? E aí vieram as eleições de 30, tá? As eleições de 30 são o primeiro passo no que eu chamo, né, na verdade, no que chamaram naquele momento, né, porque as pessoas que ganharam o processo político vão chamar isso de revolução, tá? Mas eu vou dizer pra vocês por que que eu não acredito que seja uma revolução e muitos historiadores hoje não acreditam que seja uma revolução, tá? Pra quem desse processo, vamos começar pelas eleições. As eleições, mais uma vez, foram folgadas. Júlio Prestes ganhou o Getúlio Vargas e muita gente não aceitou, né, o ganho dessa eleição por Júlio Prestes, tá? Principalmente os mais jovens da aliança liberal, tá? E os tenentes, daqueles que lutaram na coluna Prestes, que lutaram lá no 18 Fortes Copacabana, né, que era uma galera de uma menor patente no exército, que era de uma classe média não muito abastada, não muito rica, né, que tentava lutar por uma moralização política, né, então, ó, a eleição foi marcada por fraudes eleitorais, né, os tenentes civis se colocaram como uma oposição forte, eles pensaram em pegar em armas e se, e na verdade pegaram em armas, né, pra poder tentar acabar, né, com a eleição e o processo eleitoral e acabar com o governo do Washington Luiz, veja bem, eu falei governo do Washington Luiz, mas, professor, quem foi eleito foi o Júlio Prestes, sim, ele foi eleito, tá, só que ele só tomaria poder em 1931, ainda quem estava no poder era o Washington Luiz, o paulista, aqui, valorizaria o café. Só que eles não tinham força até uma coisa acontecer, lembra do vice-presidente da chapa do Getúlio Vargas, o João Pessoa, né, político influente da Paraíba, que hoje dá o nome a capital da Paraíba, o João Pessoa foi assassinado, né, por motivos pessoais, né, por motivos é, passionais, né, ou seja, não teve nada a ver com política, mas ele foi assassinado, né, só que a oposição usa o assassinato do João Pessoa como uma plataforma política, né, como um meio de virar a população contra o governo. Eles colocaram a culpa no governo do Washington Luiz, no governo de São Paulo, dos grandes cafeicultores, dessa galera que está, né, no poder há muito tempo. A culpa foi deles, foram eles que assassinaram. Né, a partir daí começa o movimento, né, desses tenentes civis, né, muito forte em busca do poder. em 3 de outubro, né, de 1930, o general, o tenente general Góes Monteiro, ele forma, né, um quartel general no Paraná e se arma para poder atacar São Paulo. Ou seja, está vindo o Rio Grande do Sul, né, o próprio Paraná, a Paraíba também, a galera já está dando um ar, ó, tomando poder na Paraíba, os militares, eles estão fazendo, né, através da força, a tomada dos poderes em várias oligarquias no Brasil, né, para poder pressionar o presidente Washington Luiz a renunciar, porque foi ele o responsável pela morte de João Pessoa, mas a gente sabe que não foi, tá, mas, enfim, no dia 24, né, menos de um mês depois, né, os militares do Rio de Janeiro, lembre-se que, lembre-se que o Rio de Janeiro é a Capitão do Brasil naquele momento, eles cercam o Palácio da Guanabara, pedem para que o Washington Luiz, ele desista, né, só que ele não aceita, ele é tirado de lá a força, é preso, né, aí começa um governo de junta militar, os militares estão aí no poder, né, até que, no dia 3 de 11 de 1930, de novembro, Getúlio Vargas, né, ele chega ao poder e começa o governo provisório, né, porque ali ele está acabando com a Constituição que existia e vai começar o estudo de uma nova Constituição, né, dali, né, começa o governo, a chamada Era Vargas, né, os detalhes mais importantes, gente, foi um movimento elitista, né, foi um movimento de outras elites no Brasil, não aquela elite ligada particularmente ao café, mas ligada a outros grandes produtores agrícolas do Brasil que não estavam achando que estavam sendo contemplados da maneira correta, tá, é, o governo do Getúlio Vargas vai ser um governo elitista, vai ser um governo autoritário, assim como foi o governo da República Ligarca, ou seja, mudou-se o governo, mas a estrutura social, ela não mudou pra valer, tá, não houveram grandes transformações, transformações profundas que pudessem fazer com que a gente chamasse aquele momento de revolução, quem chamou aquele momento de revolução? Quem ganhou o processo político naquele momento, né, as pessoas que ganham o poder naquele momento, eles começam a falar do momento anterior como se fosse o pior do mundo, né, por isso, daí que vem o nome República Velha, né, quando a gente estuda a República Oligarca, a República da Espada, muita gente fala, caraca, a República Velha, né, quem chama essa República de Velha? Os que ganharam aqui em 1930 o processo político, essas elites diferenciadas, tá, elites que tomaram o poder pra que os trabalhadores não tomassem o poder, tranquilo, gente? Então, por isso que a gente não chama isso de revolução, tá, espero que vocês tenham entendido tudo, tá, vocês vão ter uma aula ao vivo sobre esse tema e a gente se vê semana que vem. Valeu, um beijo, foi mais uma vez um prazer, tchau, tchau.